Olá pessoal, está no ar o Lance na Rede e hoje eu tenho a companhia aqui no programa do repórter Fábio Lima. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, prazer estar participando com vocês. Beleza, prazer é nosso. E hoje eu e o Fábio vamos falar sobre a rodada desse final de semana do Campeonato Carioca. Começar pelo Vasco da Gama. O Vasco mais uma vez decepcionou nesse campeonato. Mesmo com um jogador a mais em boa parte do jogo, o time de PC Guzmão perdeu a segunda seguida. Agora para o Nova Iguaçu por 3 a 2. A crise ronda a colina. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentaram em volta redonda pela segunda rodada da Taça Guanabara. Logo aos 3 minutos, a equipe da Baixada abriu o placar com Alex Moraes. 1 a 0, Nova Iguaçu. A resposta do Vasco vem em seguida no chute de Marcel. Mas foi Maicon quem ampliou o placar aos 18 minutos, aproveitando o cruzamento de Alex Faria. 2 a 0. O Vasco voltou para a segunda etapa disposto a buscar o resultado. E Rômulo descontou aos 7 minutos após cobrança de falta de Felipe. Seis minutos depois, a arbitragem marcou o pênalti de Alex Moraes em cima de Carlos Alberto. Marcel foi para a cobrança e igualou o placar. 2 a 2. Mas aos 33 minutos, William recebeu um passe açucarado, tirou Fernando Praes da jogada e emendou para o fundo do gol. 3 a 2, Nova Iguaçu, o placar final. Esta foi a segunda derrota do Vasco no Campeonato Carioca. E a pressão em cima do PC Guzmão está grande, não poderia deixar de ser, mas um resultado ruim, Fábio. E a torcida já está protestando, alguns torcedores picharam o muro de São Januário, escrevendo palavras contra o Carlos Alberto, contra o Felipe, que a gente viu ali, errou nesse último terceiro gol. Complicada a situação, né? Pois é, e essa situação do Vasco parece que não tem como ser resolvida, né? O time que ainda sofre com problemas de salários, e o Carlos Alberto vinha reclamando disso desde a temporada passada, parece que voltou a se machucar, não esteve bem nessa partida também. E o time não tem como resolver, é questão do elenco, né? Não tem como contratar, não tem quem trazer. O técnico PC Guzmão acaba parecendo, digamos, o menos culpado, né? Que ele tenta fazer o que pode com esse elenco que tem nas mãos, né? É, mas é difícil, porque em um dos gols, inclusive, a defesa mostrou uma falha claríssima de posicionamento, contra um ataque muito fraco, que é o do Nova Iguaçu, então ele tem sim um pouco de culpa, está certo que o elenco ainda é limitado, mas o treinador também tem que corrigir alguns determinados erros que ficaram nítidos nessa partida. E por falar no PC Guzmão, o técnico disse estar tão envergonhado quanto os torcedores, com essa situação delicada do time. Eu acho que eu tenho que falar para o torcedor que o mesmo sentimento dele é o meu, de vergonha, de ver um time entrar com um descrédito tão grande, tomar 2x0 com uma facilidade muito grande, é a única situação que eu posso passar para o torcedor essa. O sentimento é o mesmo, de vergonha, e tem que ter muita vergonha, acho que todos que estão aqui, que participaram, acho que o sentimento tem que ser esse aí, porque o torcedor não admite, como ninguém se admite, que o Vasco da Gama entra em campo para fazer uma vergonha dessa. O Vasco enfrenta quinta-feira o Boa Vista, e na sequência, no dia 30, pega o Flamengo. Ou seja, contra o Boa Vista, o time vai ter que mostrar serviço antes do Clássico. É obrigação, até porque o jogo contra o Flamengo, se o Vasco perder, eu tenho até medo do que possa acontecer, já que é o jogo da vida dos torcedores do Vasco, que não gostam do Flamengo, tem a possibilidade de o Flamengo entrar ainda melhor, reforçado, com o Thiago Neves, que deve estar em campo. Então, esse jogo do Boa Vista é um jogo da vida mesmo, e o Vasco pode perder a classificação de maneira extremamente antecipada, antes do esperado. Sem dúvida, já que a gente falou em Flamengo, enquanto o Vasco é apenas o sétimo colocado no Grupo A, o Flamengo vive um momento inverso. No sábado, o Rubro Negro bateu o América por 3 a 1, e segue firme na liderança do campeonato. Neste sábado, o Flamengo foi até Mesquita, na Baixada Fluminense, e enfrentaram o América, buscando a sua segunda vitória em dois jogos na Taça Guanabara. Logo no início do jogo, o Marquinhos foi lançado na direita, e invadiu a área e cruzou na cabeça de David, que mandou a bola rente ao travessão americano. Aos 11 minutos, após jogada ensaiada na cobrança de falta, Léo Moura rolou para Renato bater colocado no canto direito do goleiro Mota. Flamengo, 1 a 0. Aos 32 minutos, após nova cobrança de falta, desta vez pela direita, Renato levantou bola na pequena área do América. David Braz subiu mais do que a zaga e ampliou para o Rubro Negro. Flamengo, 2 a 0. Pouco depois, Marquinhos chegou novamente pela direita e cruzou o rasteiro. David desviou a bola que saiu muito a trave. Dois minutos depois, o América, enfim, respondeu. Hugo roubou a bola de Williams e cruzou para Leandrinho, um cabecear livre. Mas Felipe fez grande defesa e salvou o que seria o primeiro gol do time da casa. O segundo tempo mal começou e o Flamengo já foi fazendo logo o terceiro gol. Wander avançou pela direita, pedalou e cruzou para David, finalmente desencantar. Aos 22, o América diminuiu. Hugo cruzou da direita, Felipe Adão escorou de cabeça e Leandrinho cabeceou para marcar. E foi só. Com o resultado, o Flamengo chega a 6 pontos no grupo A da Taça Guanabara e agora enfrenta o americano na próxima quarta-feira em Macaé. Bom, duas coisas aí. Antes do VT entrar, eu falei que o Flamengo é o líder do campeonato, na verdade é o líder do grupo A, né? E seguido pelo Nova Iguaçu. Líder do grupo B é o Botafogo, seguido do Fluminense. E a segunda coisa é que o estádio Juliette Coutinho, em Edson Passos, ele foi vetado pela federação para receber os próximos jogos de times grandes. Ou seja, Juliette Coutinho não vai mais receber. Até por questão de segurança também, né? É o que é uma pena, que é um projeto do próprio Juliette Coutinho, americano apaixonado. É um estádio que teria tudo para ter uma excelente estrutura, mas acabou deixando de lado o América com problemas financeiros. Infelizmente a gente perde aí um grande estádio, né? Para um clube que não tem tanta torcida, que passa por problemas e não disputa campeonatos importantes, é uma pena. O Flamengo chegou a mais uma vitória no campeonato e o técnico Wanderlei Luxemburgo aproveitou para reafirmar a confiança no atacante David, o autor de um dos gols da partida. Você não pode queimar um jogador se você tem um jogador dentro do grupo. Você vai tirar do time e se você der oportunidade, oportunidade, ele não consegue mostrar. Você vai tirar o jogador. Mas você não vai tirar porque recebeu uma crítica, aí você vai tirar. Então hoje, por exemplo, quem jogou mal no jogo seguinte eu tiro. Aí eu vou ficar trocando toda hora. Então é ter calma, fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, respeitar as críticas, porque pertence ao nosso meio, mas na decisão ela pertence a nós, né? Nós é o que decidimos. Aí o Luxemburgo falando sobre o David. Parece que o técnico está conseguindo aí nesse começo de temporada arrumar o time. No ano passado o Luxemburgo pegou já o bonde andando, né? Digamos assim. E agora, contando com o Thiago Neves, o Ronaldinho Gaúcho, que ainda vão estrear o Flamengo, está um time interessante, né? Está interessante. Para mim é uma surpresa o Flamengo ter começado tão bem, mesmo sem os principais reforços, o time está arrumadinho. Essa questão da falta é interessante, frisar, que os jogadores até comentaram que foi um dos pontos mais treinados durante a pré-temporada. O Vanderlei deve explorar bastante isso ao longo do ano. E o Renato é excelente em cobrança de falta, tanto na hora de cruzar, quanto na hora de chutar diretamente para o gol. O aproveitamento dele é excepcional. O Flamengo está de parabéns, está começando bem. Imagina quando o time estiver completo, arrumadinho. Vai dar muito trabalho nesse Carioca. É, segura o Flamengo. Bom, o lance na rede fica por aqui nesse bloco, mas no próximo a gente volta falando de Botafogo e Fluminense. Fiquem ligados.